Desafiei a Eduarda a se esconder no esconde-esconde no Minecraft. Mas o que ela não sabe é que eu tenho várias câmeras secretas para trapacear. Marcelo, hoje eu que vou me esconder. Eduarda, tu que vai se esconder, só que só tem um problema, Eduarda. Eu sou profissional em procurar. Uhum, sei. Você tá me zoando? Claro, eu tô sempre te zoando, Marcelo. Então, Eduarda, você tem um minuto pra se esconder. Bora. Beleza, galera. Vamos lá contar até... Espera, eu esqueci até quando conta. Mas enfim, enquanto Eduarda tá se escondendo, eu vou contar uma novidade pra vocês. E hoje eu convido você a conhecer o Wondershare Filmora. Ele é o melhor e o mais descomplicado editor de vídeo que existe. O Filmora é um editor de vídeo renomado que está há anos no mercado. E se destaca pela sua qualidade e facilidade de usar. E quando eu digo facilidade, eu não tô mentindo. Isso porque a própria Filmora tem um canal aqui no YouTube. E que lá você pode aprender com mais de 200 vídeos tutoriais a usar as mais diversas ferramentas do editor. E assim, editar um vídeo com facilidade e qualidade de cinema. E agora com a nova atualização, o Filmora 11 conta com mais de 400 efeitos visuais, especiais e de áudio. Tem uma ferramenta que eu gosto muito que é de transição, galera. Essa ferramenta a gente pode fazer meio que aqueles edits do TikTok dentro do Filmora muito fácil. Se você tiver interesse e quer saber mais, baixe agora mesmo o Filmora 11 no primeiro link da descrição. E aproveite a nova experiência de edição de vídeo criativa. Inclusive, quem comentar a hashtag Filmora aqui embaixo vai ter a chance de ganhar um licenciamento grátis de um mês no Filmora. E assim conseguir usar todos os recursos. E você, já usou o Filmora e gostou? Me conte o que você achou aqui nos comentários. E é por isso que eu falo, se você tem o sonho de virar youtuber, o Filmora é a melhor opção pra você começar. Tá, gente, eu tenho que me esconder do Marcelo, mas eu não sei onde eu vou me esconder. Moço, me ajuda. Tá bom, ele só olhou pra minha cara e cagou pra mim. Eu vou vir aqui dentro, ó. O que eu faço? O que eu faço? Tive uma ideia! Vou abrir um buraco bem aqui. Aí eu vou pegar essa buraca. Vou botar uma aqui, uma aqui. Ok, eu acho que vai dar certo. Aí, com isso eu pego um quadro. É, no caso não é pra ficar assim, né? Eu boto ele aqui, aqui. Ih, aqui foi. Olha que obra de arte bonita. Aí, ó, dá pra eu me esconder aqui atrás, gente. Ó, tá vendo? Ó, olha eu aqui. Ó, tudo certo. O Marcelo não vai me achar aqui dentro. Beleza, galera, vamos lá. Agora a gente tem que achar a Eduarda. Ela já tá escondida aqui e eu não sei onde ela tá. Porém, eu tenho uma coisa que ela não sabe, galera. Câmera de segurança. Ó, já tô aqui. Tem um... Tem um quadro gigante aqui, eu não sei porquê, né? Vamos pra outra. Eu consigo ver. Eu tenho uma câmera, galera, muito especial. Vou mostrar pra vocês. Vocês estão vendo esse negócio aqui no céu? É uma câmera que eu botei. E nessa câmera... Ó, pera, não é aqui não. Cadê a câmera, gente? Meu Deus, eu perdi a câmera. Aqui. Galera, eu consigo ter uma visão daqui de cima, ó. Ó, de toda a vila. Enfim, vamos voltar pra chamada com a Eduarda. Ô, Eduarda. Ô. Eu já saí, hein? Já tô te procurando, hein? Cabeça de pré-ag... Pode procurar à vontade. Ah, então quer dizer que você é um village, né, Eduarda? Eu sou, com certeza. Ai, tadinho. Bati no Juninho. Ô, cara, não bate em mim, não. Pô, eu só quero plantar. Desculpa, Juninho, desculpa. Ai, meu Deus do céu, essa vila aqui é gigante. Como eu vou achar, Eduarda? Calma aí, eu tenho que respirar. Eduarda, eu tô quente ou crio? Você tá... Let it go! Let it go! Let it go! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, já entendi que eu tô frio. Eduarda cantou Frozen. Inclusive, eu sou parecido com a princesa da Frozen, né, galera? Olha só. Nada a ver, Marcelo, pelo amor de Deus. Eduarda, você tá dentro dessa casa? Não, não tá dentro dessa casa. Ai, que sujo. Tu achou que eu ia te achar, Eduarda? Ah, achei. Sei lá. Ai, meu Deus do céu. Galera, deixa eu ver aqui, né, se eu vejo alguma movimentação estranha. Tá. Eduarda, eu proponho um desafio pra você. Que desafio? Eu proponho você sair do seu esconderijo rapidão. Tipo assim, só botar a cara, sabe? Só pra eu... É porque você tá muito escondida, né? É, eu tô botando a cara aqui direto. Você que é lerdo. É, eu sou muito lerdo, Eduarda. Eu realmente não tô conseguindo te ver. Eu tenho que procurar mais. Você tá escondida, né, Eduarda? Eu tô escondidinha. Ninguém vai mexer aqui, não. Ah, é. Lembrei que a gente tá brincando de esconde-esconde, né? Então você só poderia estar escondida. Você tem um... É, no caso, esse é o objetivo mesmo. Tá, é verdade. Então, cara, deixa eu ver. Já que a Eduarda tá com a cara pra fora, né? Talvez eu não ache ela ou ache, né? Ué, impressão minha ou esse porco se mexeu, Eduarda? Ah, o porco se mexe, né? Pera, que porco? Como você sabe que eu tô falando de porco aqui? Como que você sabe que tem um porco... Porque você falou do porco, Martelo. Mas e se eu te falar que esse porco é um quadro? Peraí, o quadro? Por que que você tá rindo, Eduarda? 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 Eduarda, que que é isso? Cadê você? Não, calma, volta aqui. Volta aqui, garota. Ela tá voando. Ela tá voando. Ai, sim. Ah, não, galera, a Eduarda fez passagem secreta. E ainda tá rindo da minha cara, só porque eu sou bonito. Não, porque você é burro. Eu sou burro? Marcelo, como é que ia ter um quadro gigante numa vila? Eduarda, posso falar a verdade? Eu não te contei. Eu deixei você ganhar. Ah! Ai, ai. Ai, eu sou muito bom, eu sou muito bom. Eu deixei você ganhar, Eduarda. Vou até coçar meu nariz depois, Eduarda. Coça teu nariz, sabe que, Eduarda, eu quero uma revanche. Eu quero uma revanche. Você quer uma revanche. Sim, eu quero que você se esconda de novo. Pra perder de novo. Ah, você vai perder de novo então, tá? Garoto, eu não perdi não, eu deixei você ganhar. É um minuto, um, dois, três e já. Beleza, galera. Vamos pegar logo a câmera aqui pra ver onde a Eduarda vai se esconder. A gente tem que achar uma câmera boa pra gente conseguir ver ela lá de cima, galera. Olha ela ali, olha ela ali, olha ela ali. Tá, gente, o Marcelo não tá me ouvindo mais, ele tá ali contando. E eu vou... Hum, já sei, eu tenho uma ideia. Eu acho que eu vou me transformar nisso daqui. Ah, eu tô parada, Eduarda. É, esconde, esconde. Você tem que se esconder, né, o maluca. Se você ficar parada... A Eduarda acabou de virar um village na minha frente e isso me preocupa, galera. Meu Deus, vamos ver onde ela vai se esconder, galera. Ela tá fingindo ser um village. Olha que salafrária. Cadê ela, cadê ela, cadê ela? Não tô vendo mais ela. Olha ela ali, galera, olha ela ali. Ela tá andando, ela tá andando. Mal sabe ela que eu tô vendo ela daqui de cima. Olha, galera. Gente, ela tá meio maluca, né? Vocês podem ver. Que? Gente, a Eduarda tá pegando os trigo da vila. Sempre falei que ela adora comer, né, galera? Ela já tá roubando os pãos. Enfim, vamos começar. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sou um fazendeiro. Fazendeiro. Um, dois, três, lá vou eu, Eduarda. Na mão. Vamos lá. Eu quero que você me fale se eu tô quente ou frio, Eduarda. Você tá morro. Pera, você é a plantação? Claro. Eduarda, me explica um negócio aqui. Essa plantação tinha. Por que que... Quem colheu ela? Mas deve ter sido o vila de fazendeiro aí, não tem? Acho que tem o vila de fazendeiro, né? Mas ele não colhe tudo de uma vez, mas tudo bem. Beleza, vamos ver dentro da casa, né, galera? Porque Eduarda gosta de se esconder assim, né, Eduarda? Você acha que me engana, mas você não vai me enganar hoje, Eduarda. Sei. Por que que tem mato dentro da casa, cara? Tem uns vila de conversando aqui, é o Osvaldo e Osveldo. Esse aqui, inclusive, não tem nariz, né? Nunca viu um vila de sem nariz, tudo bem. É, tem uns esquisitos aí mesmo. Ó, esses aqui tão... Contando fofoca do vizinho, né? Mas tudo bem. É claro, os vila de ação tudo fofoqueira, né? É, é. Deixa eu ver naquelas casas ali que eu não vi ainda, galera. Porque eu acho bem... Por que que você tá rindo, Eduarda? Eduarda. Eduarda Berude da Silva. Por que que você tá rindo? Eu tenho cara de palhaço pra você tá rindo, Eduarda? Tem. É porque eu tô tendo medo, saiu de esquecido, galera. Me desculpa, tá? Por que que esse village aqui tá fora da vila, gente? Hum. Hum. Bati. Eduarda! Você é o village! Na tua frente! Eu bati na tua frente! Ai, ai, galera. Eduarda me trollou de novo. Eu vou procurar mais uma vez. E agora eu tenho certeza que eu vou ganhar. Ah, meu Deus do céu. Sabe por quê? Também não sei. Vai se esconder. Um, dois, três e já. Um, dois, três. Ai, meu Deus. Onde é que eu vou me esconder agora? Beleza, galera. Já vamos pegar aquela câmera que eu gosto, que é essa aqui de cima. E vamos ver pra onde que a Eduarda vai agora, galera. Que agora eu não vou deixar ela se esconder. Ah, ela vai entrar no templo. Pera, tem um templo no meio de uma vila. Agora que eu percebi isso. Pera, 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 pera. Ela tá entrando no templo, galera. Será que ele... É aqui, ela tá aqui. Ok. Galera, eu acho que ela tá procurando algum lugar pra se esconder. Ela não vai tampar aquilo ali, não, né? Porque se ela tampar... Ela tampou, meu Deus do céu. Eu vou ter que ir lá. Tá, galera. Tá, galera. Acho que já deu tempo, não já? Um, dois, três. Lá vou eu. Pronto ou não? Pode vir, Fih. Eu tô preparada. Super escondida. Eduarda, super escondida é uma palavra muito forte, tá? Por quê? Não sei, cara. Então deixa eu ver onde eu vou procurar, galera. Nas casas eu já vi que a Eduarda não tá, né? Inclusive tem esse quadro que é fake. E eu acho que tem uma coisa que eu não entendi aqui. É que tem um templo do deserto no meio da vila. Estranho, né? É, né, Eduarda? Muito estranho isso. Inclusive, eu vou procurar dentro desse templo, né? Por que não, né? Porque até agora a Eduarda não se escondeu aqui. Então é bem improvável, galera. É porque é bem improvável. Eu não entendi. Ah, por que, Eduarda? Não sei. Tem um village aqui, ó. Tem um village aqui escondendo. Ué, o village ele gosta de... Ah, não é assim, não, Eduarda. Na última vez você era um village. Para de tentar me enganar. Tá, deixa eu procurar aqui. Ok. Ué, será que a Eduarda tá aqui embaixo? Talvez não, né? Não sei. Não! Não, Eduarda! Não, não clica aí! Se você clicar aí, vai explodir tudo! Dê, dê, deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like. Não, dê, deixa o like. Se inscreve no canal. E sininho éいつGRV! Se inscreve no canal.